Resistence Gang Flex Meu Deus Choquei Sinceramente eu nem sei Bunda que soube descer Não para só de bater Ganso no meu corpo eu já me sinto mais flex Thiago não tarda vem me apanhar de Mercedes Minha mãe hoje tá mais tranquilo Filho já mudou de vida agora eu vou lhe fazer enriquecer Mano eu só quero mod Bota a falar a sério eu só quero genji Se eu defender de mim eu vou ser rico com suor e sacrifício Aquilo que eu quero eu vou conseguir Rebola gostoso pra mim Rebola bem fofo e bem gostoso pra mim Hoje o todo mundo vai ficar bravo para não tá do meu lado Por isso você vai ter que sentir Quem se mete com ele leva galhe Tipo no beco da galhe E nós nem queremos saber Tamo nessa vida só pra fazer Desmane Uno no bala sabe Eu coloco DJ Finnecox pra rebuna mexer Observa bem agora como é que essa bunda tua frente vai bater Bata essa bunda no chão Bata essa bunda no chão Se eu quiser Não bate não A minha bunda só bate se eu quiser Se eu quiser Não bate não Tô batendo bem Tô batendo bem Comédie nada, comédie nada Comédie nada, comédie nada Comédie nada, comédie nada Comédie nada, comédie nada DJ Finicox Nós nos balançamos Uh, yeah Um, yeah Obrigado.